Um desafio que exige uma ação coletiva. É assim que os países devem enfrentar a questão do clima. Estas foram as palavras do secretário-geral da ONU no evento em que países entregaram a ratificação do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas na sede das Nações Unidas. O presidente Michel Temer entregou o compromisso do governo brasileiro nas mãos de Ban Ki-moon. Até 2030, o país quer reduzir em 43% as emissões de gases poluentes na atmosfera. 60 países que representam 47,5% das emissões de gases de efeito estufa já confirmaram a ratificação. Para que o acordo entre em vigor a partir de 2020, é preciso alcançar um total de países que representem 55% das emissões. Depois da ONU, o presidente Michel Temer apresentou a investidores brasileiros e norte-americanos novas oportunidades de negócios no Brasil. O Conselho das Américas, que reúne empresários aqui nos Estados Unidos, conheceu o programa de parcerias de investimentos, que prevê a oferta de setores da infraestrutura nacional para a iniciativa privada. São 34 projetos. Inclui portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, saneamento básico, energia, petróleo e gás natural. A meta é vender ou conceder esses setores para empresas do Brasil e do exterior. A previsão é de 24 bilhões de reais de investimentos até o fim do ano que vem. Acreditamos que as oportunidades para investimento em infraestrutura no Brasil são muito grandes. Exatamente porque o crescimento do país, em muitas décadas, sem o investimento adequado em infraestrutura, por um lado criou um problema, que é uma infraestrutura que não é adequada para o país. Por outro lado, criou uma oportunidade muito importante, que é a existência de demanda no Brasil para investimento em infraestrutura. E na medida que há demanda, há retorno. O presidente Michel Temer convidou os empresários brasileiros e norte-americanos para investir no Brasil. Nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio. E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança. Porque houve um momento em que se perdeu a confiança no país. E onde não há esperança e, depois, confiança, não há investimento. Michel Temer também listou características que existem no Brasil que podem garantir a atração de investimentos. No Brasil, hoje, nós temos uma estabilidade política extraordinária, por causa da relação muito adequada entre o Executivo e o Legislativo. Temos uma estabilidade política, o que também dá segurança jurídica, porque nós temos alardeado que, lá no Brasil, o que for contratado será cumprido.